Como é que é Ricardo? Queres ajuda? Queres ajuda ou não? Está acoado Há 20 minutos que aqui estamos Não é pessoal? Estás a ver? Eu acho que é 25 Ela mexeu Não, mas ela se viu de lá para cá, vai para lá Para cá um bocadinho Aí eles voltam Vai mexer Espera aí, deixa-me fugir!